A distribuição aqui no Ceará está atendendo a população lá no ginásio Paulo Sarazate, como a gente mostrou mais cedo. São atendimentos para negociação de débitos, solicitação de serviços e quem ainda está lá é a nossa repórter Mara Rodrigues, que vai mostrar para vocês agora como está o atendimento na parte interna. Como é que está, Mara? Paulo Sarazate e a gente percebe que aqui no interior do ginásio o cenário é bem diferente. Cadeiras foram colocadas, os clientes ficam nessas cadeiras que ficam umas distantes das outras, exatamente para evitar a aglomeração. Essas pessoas estão aguardando a senha ser chamada para que elas possam seguir para os guichês. Agora eu vou conversar com o representante de atendimento ao cliente da Enel, que é o Márcio Alessandro. Ele vai falar para a gente, na verdade vai falar para as pessoas que estão ali do lado de fora, né Márcio? O que é que pode ser feito para amenizar essa situação, já que a última semana muita gente tem que resolver ainda as suspendências? Boa tarde. Boa tarde a todos. Desde o dia 31 de agosto a gente está com essa unidade no Paulo Sarazate, que é um local para atendimento presencial, sem a necessidade do cliente fazer um agendamento prévio. Para respeitar todos os protocolos de distanciamento dentro do ginásio, a gente tem alguns momentos de retenção nessa entrada para entender o serviço do cliente e fazer essa liberação. Aqui na parte interna que vocês estão, tem cadeiras na quadra, desde o primeiro dia está dessa forma, uma parte dos clientes ficam na arquibancada e no fluxo de entrada realmente tem aquelas retenções. Pela divulgação de ser a última semana, o atendimento que vai até o dia 25, sexta-feira, de 8 às 16 horas, gerou hoje realmente uma grande demanda porque saiu várias mídias informando que era a última semana e acho que alguns clientes deixaram para essa última hora. Agora o que é que pode ser feito para evitar principalmente essa aglomeração ali na entrada? O que é que os clientes podem fazer? O primeiro ponto é que a gente pode procurar nossos canais digitais. Todos os serviços que são feitos em uma loja de atendimento estão disponíveis no nosso site, que é enel.com.br, no nosso aplicativo ou no nosso canal de WhatsApp. Então por essas três ferramentas ele consegue qualquer atendimento que ele necessitar para não precisar se deslocar até uma loja. Caso ele queira realmente um atendimento presencial, ele também pode entrar no nosso site e fazer um agendamento, escolher a loja, a data e o horário de acordo com a disponibilidade e também fora marcada para não enfrentar nenhuma fila. Aqui é por ordem de chegada e realmente nesse horário de almoço, realmente a gente tem uma demanda bem grande. Agora, quantas pessoas já foram atendidas? Um volume bem grande, né? Até o número de sábado, tá? A gente atendeu 21 mil pessoas. Do dia 31 de agosto até hoje foram 21 mil clientes que passaram por aqui e tiveram seu atendimento. A gente espera que até sexta-feira esse número chegue a uns 25 mil clientes. Obrigada pelas informações. E o Márcio estava falando exatamente sobre a última semana. Por ser a última semana, o povo se aveixou. Veio todo mundo para cá resolver as pendências e isso acabou gerando uma certa aglomeração, principalmente ali do lado de fora. Inclusive a Enel reforça, o Márcio reforçou a questão dos canais de atendimento. Tem o aplicativo, tem o site, tem também o WhatsApp, tem várias formas de você ser atendido sem precisar comparecer aqui ao ginásio Paulo Sarazate. E lembrando que o atendimento acontece das 8 às 16 horas até a sexta-feira. São realizados cerca de 1.300 atendimentos. E olha só, mais de 21 mil pessoas já foram atendidas do dia 31 de agosto até o último sábado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Mara, muito obrigado. Então você fica atento, tem problemas com a Enel, precisa resolver questões de pendência, de contas em atraso, alguns tipos de serviços que foram solicitados e ainda não foram atendidos. Essa é a última semana do mutirão de renegociação da Enel, que está acontecendo lá no ginásio Paulo Sarazate, no centro de Fortaleza. Você deve procurar esse local para tentar resolver o quanto antes a sua situação, tá bom? Está aí o serviço do Cidade 190. A gente fala agora de um mistério.